O campeonato municipal de Portugal dos 2011 A galera aqui Maísa Rui aí representando o Grêmio Santo Antônio Cadê a galera do Grêmio Santo Antônio? Vamos chamar a próxima Dani, ei, vai pra perto, vai pra perto, não sai não, senhor Vamos lá, a próxima musa, Daiane Melo Daiane Melo vem aí representando o Real Sociedade Daiane Melo, a musa do Real Sociedade Bastinho, ô Bastinho, põe elas no meio aqui, fica melhor Daiane Esse é o campeonato de futsal em 2011 Troféu Fernando Antônio de Grêmio E aí, Boquim Pega a sua porta, põe a porta, põe a porta Fazer logo marca E mais um super campeonato Próxima musa, Daiane Rodrigues Vem representando a equipe do CEDA A equipe do CEDA, cadê a parecida? 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 Vamos ao lugarinho! Vamos à próxima equipe! Jaqueline! Jaqueline, ela vem representando aí o Valencia! Cadê a galera? Valencia, Jaqueline e Abusa! Aplausos aí, né? Este é o campeonato municipal de Bucato 2011! Próximo Musa! Jair Santos! Nossas Deusas! A primeira setenta e nove! Cadê a torcida? A primeira setenta e nove! A Jaiva vem aí representando... O campeonato municipal de futsal! O campeão! Aqui é o Davi Luciano... a próxima junta... Marileide Macuíno vem representando a Rádio Esporte Carneiro. Cadê a puncinha do Esporte Carneiro? Marileide Macuíno. Fechou a boca, dois milhares. Marileide Macuíno vem representando o Cruzeiro da Vásia. Cadê a galera do Cruzeiro da Vásia? Marileide Macuíno vem representando a Sua Kisp. Marileide Macuíno vem representando a equipe do Cruzeiro. Marileide Macuíno vai representando a equipe do Cruzeiro. Marileide Macuíno vem comentando o Cruzeiro da Vásia. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL